Ô Bunhê, vamos para o mundo Que o mundo possa abrir todos os nossos caminhos Eu tenho fé, tenho fé Tenho fé, tenho fé No meu pai, o Bunhê, eu tenho fé Eu tenho fé Eu tenho fé, tenho fé Ô Bunhê, batacou e o Bunhê Tenho fé, no meu pai, o Bunhê, eu tenho fé Ô Bunhê, batacou E eu sou seu filho Ô Jéssie Jéssie, agarrado, venida e amor Desde o meu pai, o Bunhê, eu vou cantar, eu vou louvar Eu tenho fé, e eu sou seu sarapá Eu tenho fé Eu tenho fé, tenho fé Tenho fé, tenho fé No meu pai, o Bunhê, eu tenho fé Eu tenho fé Eu tenho fé, tenho fé Tenho fé, tenho fé No meu pai, o Bunhê, eu tenho fé Oi Buiê, papapô e eu sou seu filho Ô Jesse, Jesse, amarrar meus inimigos Desce a voz de demanda, eu vou cantar e eu vou louvar Eu tenho fé, eu tenho fé Eu tenho fé, tenho fé, eu tenho fé, tenho fé No meu pai ouro eu tenho fé Eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé No meu pai ouro eu tenho fé Salve a Pente Espírita, que é bom, por favor Ô Buiê Axé, ô Buiê